O Estado do Piauí? Com o Rafael governador, não. Meu filho, o Julinho já disse que vota no PT aqui. Com o Wellington governador, sim, com o Rafael, não. Ele já confidenciou que a bancada não tem problema em votar no PT. Não, diz foi que a gente vai votar no PT, não vota no PMDB. A expressão foi essa. Não, mas eu quero saber a fala aqui do Ari. Com o Wellington governador, sim. Com o Rafael, não. É outro estilo. E o Rafael já deixou claro que o deputado da oposição que aderiu... O Rafael já disse o seguinte, com todas as letras. O deputado da oposição que aderiu é bem-vindo, mas sem espaço, sem cargo. Olha só. Ah, então não tem não, porque ninguém vai para... Ele não precisa, ele tem 22. Ele não precisa não, ele tem 22 de 30. Ele tem o quê? Ele tem 22 de 30. 22 deputados de 30. Muito bem, é o seguinte. Hoje? E vai ter 24, vai ter mais dois. Deixa eu voltar com a Raniele, meu povo. Ô, Raniele, o Wellington Dias disse que é burrice econômica que doações fiquem fora do teto? Como é isso? É o seguinte, Amadeu, calma, deixa eu explicar isso. Explique. É burrice econômica não aceitar isso. Ele rebateu as críticas. Porque as críticas foram feitas como se aquele valor de 22 bilhões, 900 mil reais, que ficariam também fora do teto de gastos, de acordo com o anteprojeto que eles apresentaram, foi tido como uma surpresa. Porque o que era para ser fora do teto seria 175 bilhões, para bancar o Bolsa Família, ficou 198 bilhões, quase 200, e aí foi tido como uma surpresa. E aí ele rebateu as críticas, dizendo que esses 22 bilhões que ficariam fora seriam burrice, se não aceitassem, porque são fruto de doações para projetos socioambientais e também para pagamento das despesas das universidades e institutos federais. Vamos escutar o que ele diz. E ainda a excepcionalidade, retirar do teto doações. Isso aqui, eu digo, é uma burrice econômica. Alguém quer doar dinheiro para o Brasil, para a área ambiental, para uma universidade, para alguma outra área e o país fica impedido de receber doação, porque senão tem que cancelar uma despesa. É apenas uma correção, não é, de, eu digo, uma falha muito grave. Olha, Amadeu, como o senador Wellington Dias, ele foi escolhido por Lula nessa missão difícil de adequar o orçamento e também de aprovar essa PEC, ele está tentando ali acalmar o mercado, mas aqui nos bastidores em Brasília, o que a gente escuta é que esse mercado só será acalmado, inclusive os deputados que já entendem isso, quando o Lula decidir anunciar de fato quem será o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento, porque aí eles vão poder aprovar uma PEC já sabendo como seria a regra fiscal no país, sendo que Alckmin, coordenador geral da transição, já disse que eles estudam sim mudar essa regra fiscal do teto de gastos atualmente hoje, querem mudar. Eu estou esperando aí que o Lula bote dois economistas do mercado para essas duas áreas, que é para ficar o mesmo como antes, né? Vamos agora para... E não vai acontecer, né? Porque Lula quer uma pessoa do PT, pelo menos no planejamento. O Lula deve botar alguém dele e não economista na Fazenda e alguém do mercado no planejamento ou vice-versa para que... É que é o estilo do presidente, hein? O presidente Lula é o seguinte, a gente está vendo, deixa eu falar, isso aí é da vida dele desde sindicalista. Quando ele era presidente do sindicato, que ele tinha uma dúvida lá, ele botava as pessoas dentro de uma sala, aí um defendia uma tese e o outro defendia a outra e ele ia e decidia. Então é a mesma coisa que ele está fazendo na transição. Mas eu vou só fazer agora que... Tem gente que defende um mais do outro e no final ele vai e dá o bate-martelo. É, mas eu vou só fazer uma coisa de como às vezes tem os arquivos. Sabe quem foi colocado na comissão de transição na área econômica? O Guido Mantega. Mas já saiu. Não, saiu porque tem um ódio judicial. É, mas... Mas foi botado. Para tu ver a falta de atenção também que há, né? É verdade. Não era para botar. Vamos agora, Raniele, falar de Regiane Dias. Agora saiu. Porque a gente estava falando daqui a pouco, Raniele, de Regiane. É natural que o meu nome esteja sendo discutido. E a Kátia trouxe que ela já viu números da educação em Terezina. E a Raniele tem mais um complemento sobre Regiane Dias. Pois é, Amadeu. Semana passada, não estava aqui com vocês, mas eu botei lá no blog Direto do Brasília que Regiane Dias foi cotada aqui em Brasília, nos corredores, como uma possível candidata à Prefeitura de Terezina, porque o PT quer recuperar espaço nas capitais. E essa conversa foi levada, inclusive, no encontro dela pessoal com o presidente eleito Lula. E agora a esperar de desdobramento. O fato é que já há movimentações. Na próxima terça-feira, aqui em Brasília, Regiane Dias reúne a bancada do PT em um jantar no seu apartamento. E o diferencial não é para toda a bancada dos 56 parlamentares, e sim apenas para o núcleo duro do Partido dos Trabalhadores, que tem o poder de tomar decisões, como, por exemplo, o Zeca Disseu, filho de Zé Disseu, que é próximo a Arthur Lira até. Nesse jantar que eles vão reunir o CNB, que é o Construindo o Novo Brasil, que é uma força do PT, lá vai estar presente o Elton Dias. Ele vai ter essa missão de repassar informações a esse núcleo, de como está a transição. E também, até conseguir novos aliados nessa defesa dessa PEC, e também das propostas econômicas do novo governo. O que eu apurei também nos bastidores é que essa tentativa de formar uma voz mais ativa de Regiane Dias pode levar ela a uma indicação, a um ministério, se o Elton Dias não for para um ministério, ou então essa liderança na capital, Teresina. Também apurei que, caso o Elton Dias não seja indicado para um ministério, que essa é a expectativa, ou caso se viu, ou então planejamento, a gente não sabe, mas se ele não for indicado, ele será, sim, o líder do governo. E a disputa no Senado, e a disputa está entre ele e Jacques Wagner, para saber que é o senador eleito pelo PT da Bahia, para saber quem fica no Senado, na tropa de choque de Lula, e quem vai para o ministério, para algum ministério.